Mãe Eu sou um peão boiadeiro Por esse meu Brasil afora Eu sei que é triste a despedida, mas chegou a hora Papai, a nossa vida é cheia De alegria e de amor Papai, aqui graças a Deus não me falta nada Mas tenho que seguir meus sonhos Eu nunca vou desanimar Quando eu entrar na arena o bicho vai pegar Eu vou pra ganhar Aonde tem rodeio É pra lá que eu vou Coração chanado Bate igual o tambor Aonde tem rodeio Lá eu me dou bem Com Deus ao meu ato Não tem pra ninguém Papai, a nossa vida é cheia De alegria e de amor Papai, aqui graças a Deus não me falta nada Mas tenho que seguir meus sonhos Eu nunca vou desanimar Quando eu entrar na arena o bicho vai pegar Eu vou pra ganhar Eu vou pra ganhar Aonde tem rodeio É pra lá que eu vou Coração chanado Bate igual o tambor Aonde tem rodeio Lá eu me dou bem Com Deus ao meu ato Não tem pra ninguém Aonde tem rodeio Lá eu me dou bem Com Deus ao meu ato Não tem pra ninguém Amém